Samba Legal É a união, é a vibração, é a intenção e a pés de vencer Precisamos dessa chama, amigas, pra nos aquecer Tentamos espinho e barreira, com obstáculos que aparecem Com a esperança que um dia na vida, a gente possa vencer Por isso que eu sempre digo, que cantar não faz mal Nossos mares de espantão, que tudo é tropical Tentamos espinhos, é a vibração, é a vibração, é a vibração Samba Legal Canta não faz mal, é uma doação, pra opitar É a união, é a vibração, é a intenção e a pés de vencer Precisamos dessa chama, amigas, pra nos aquecer Tentamos espinho e barreira, com obstáculos que aparecem Com a esperança que um dia na vida, a gente possa vencer Por isso que eu sempre digo, que cantar não faz mal Canta não faz mal E se mares de espantão, que tudo é tropical Tropical, tropical Canta não faz mal Tropical, tropical É igual ao astral Tropical, tropical Canta não faz mal Tropical, tropical Obrigado.